Mas só pra gente entender. Não, ele não vai dizer, mas por exemplo o Everton, esse que veio de São Paulo, 450 mango, com aquela bolinha. 500. 500 mango, com aquela bolinha, aí não, né? 500. Bom, pra chegar num valor legal de transação, agora falando já numa possível saída ou encaminhamento, se é que existe já uma tratativa com algum clube do exterior, senhor, teria que subir muito o que ele ganha hoje pra poder mudar esse valor de 8, 10, 12, se você não quiser confirmar, não confirma, mas esse valor, se o Grêmio diz que é escalonado, ele vai ter que subir muito o salário pra poder subir muito também o valor dos direitos econômicos? Isso aí, Henrique, a gente vai ter uma conversa ali, se a gente resolve, se a gente resolve, se é de menos. E é fácil? Tu acha que é uma conversa de umas três horas? Não, tudo é fácil, Henrique, tudo é fácil. Vai ser num churrasco ou vai ser lá na arena mesmo? Ah, se pudesse ser num churrasco, melhor ainda, né? Melhor, é claro. E é com o Marcos Herrmann a conversa e com o Amodeu? Ah, me deu muito bem com o Amodeu, né? O Amodeu agora é executivo de futebol, era até ontem, né? Agora é o Diego Serri, né? E o Marcos, na minha opinião, deveria ter ficado o Amodeu, né? O Diego Serri. Tá vendo muito bem, né? O Diego Serri assume agora em junho, né? Ah, então não, ainda é Herman e Amodeu, né? Olha, é que... Mas tu vai te encantar com o papo com o Marcos Herrmann, né? É um cara extraordinário. A minha opinião... Ah, não, é. Mas, né, eu como gremista, a minha opinião seria deixar os de casa, né? Aí vão trazer outra pessoa de fora, vamos ver, né? Vão torcer pra não ser mais uns a nota, mais um claus, né? É que o Amodeu é o CEO do Grêmio, né? E aí tava acumulando uma função, né? Não, o fato do Ferreira ter 23 anos já, isso te preocupa em relação à venda pro futebol europeu? Quando se fala nisso, né? Do Ferreira ter 23 anos, tu vê, né? Como é que pode, né? Os caras tratam o Ferreira como um menino, sendo que o Ferreira tem 23 anos já. Já era pra estar jogando há muito tempo, já era pra estar performando há muito tempo, só precisava de confiança. Entende? Só que daí o piloto não ajudava, né? Entende? O piloto não gostava de dar chance pro jovem, né? Porque daí os jovens que ele dizia dar chance não eram jovens. 22 anos, 23 anos já não é mais jovem. O Renato atrasou a vida do Ferreira, hein? Ah, na minha opinião, sim. Quando que o Ferreira esteve 100% assim, depois do problema de facite plantar, que ele tava bem e desempenhando bem também? Ah, o que acontece? O Klaus Kahn mandou o Ferreira embora, né? O Klaus mandou o Ferreira embora do Grêmio. Quando eu virei procurador do Ferreira, o Ferreira estava no amoré, machucado, com uma facite plantar violenta. E graças, graças a Deus, em primeiro lugar, mas graças ao doutor Filipe Carvalho, que é top, que é um médico que trabalha com medicina regenerativa. Tá muito avançado. Ele compra a palmilha lá no laboratório do Pé, lá com o Jefferson ou não? Eu não sei, mas ele é um médico nível mundial, né? É um médico que trata de tenista, aquele Pablo Cuevas, recuperou o Lugano pro futebol. É outro nível, é outro patamar. Tu investiu no cara certo, na hora certa. É. E aí o doutor Filipe nos ajudou, recuperamos o Ferreira. E quando o Ferreira volta pra cumprir o contrato no Grêmio, o Klaus pega e me chama e fala, ah, vou mandar o Ferreira pro São José. Nada contra o São José. Pra ele terminar o contrato lá, porque aqui ele não vai jogar. Aí eu falei pro Ferreirinho, falei, cara, fica no Grêmio aí, velho. Tu tava precisando pegar uma força, né? Porque até então o Ferreira tava muito magro na época, né? E aí, fica treinando aí. Aí depois tu vamos ver um time bom pra tu jogar. E aí foi que o Ferreirinho começou a destruir nos treinos, né? Porque ali ele começou a ter confiança, né? Tendo confiança, o jogador rende. A saúde dele estava perfeita, já tinha recuperado aquela lesão terrível. E aí o treinador lá da transição, o Thiago, deu oportunidade pra ele e ele destruiu um jogo. Pegou uma bola, driblou cinco e fez o gol. Contra o Figueirense. Depois daquele jogo ali eu falei pra ele, meu, hoje tu mudou tua vida. Esquece. Ali já, ali foi a virada de chave, né? Pablo, quem é o Ferreirinho a dois no Grêmio? O próximo é o Gonçalves. Craque. Esse aí o torcedor pode criar a expectativa. Quantos anos tem o Gonçalves? Tem vinte. Bom, esse aí seria... Craque, 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 joga muito. E o décimo segundo jogador do Grêmio na Copinha, né? Pois é, mas não se fala no Gonçalves ainda. Mas não se falava do TT, não se falava do Ferreirinho. Sim, pois é. Entende? Quem sabe agora com outra... O Gonçalves, ele tem uma letra... Rec, eu nunca vi no mundo um jogador da letra que ele dá. Ele vira o jogo de letra, ele chuta gol de letra. Não se falava no Gonçalves, aqui na Granal, se falou muito. Eu lembro da transmissão da Copa São Paulo. O Ítalo Gal foi um cara que narrou muitos jogos e ficou encantado com o Gonçalves. Eu tô dizendo que não se fala, sim, em linhas gerais, né? Mas, Rec, esses guris, TT, Ferreira, Gonçalves, esses guris não nascem toda hora. Esses guris que nascem de vez em quando. Tu entende? Só que, cara, hoje o Gonçalves só está no Grêmio por causa do Francesco. Porque tem muito ali que já queria ter mandado o Gonçalves embora. Um dos que segurou o Ferreira no Grêmio também foi o Francesco que segurou o Ferreira. Ali na transição o pessoal segurou o treinador, o Thiago ex, que gostava muito dele. Thiago Gomes. Gostava muito dele também. Foi uma peça muito importante ali para a permanência do Ferreira. E eu vejo... O que eu vejo, Rec, no Grêmio ali? Tem cara fera ali, que mereceu uma oportunidade. O Grêmio tem um treinador que é fera também, que é o César Lopes. Baita treinador. Foi o treinador do TT. Sabe? Cara, que nem o TT fala. Até hoje o TT fala que foi o melhor treinador que ele já teve. E olha que o treinador... Hoje, aquele que está na Roma, né? O Paulo Fonseca. Saiu da Roma, agora está indo para um time top. O TT falava. César é muito melhor que ele. Muito, sabe? Está indo para a Roma... Saiu da Roma. Para o time top. Boa, boa. Não, não. Roma é top. Roma é top. Não, não, não. Vai arrumar problema com o Pato, vai. Está conectando aí com a Roma. Não, não. A Roma é top. Não, mas ele foi para um outro time top também, né? Mas sabe o que acontece, Vato? Lá na Europa a gente fala assim que a Roma, ela cobra... A cobrança da Roma para ganhar a Champions League, né? Só que eles não investem para ganhar a Champions League, né? Mas a cobrança é em cima de uma vitória de Champions League, né? Só que a Roma não... Ô, Pablo, eu queria voltar ali na questão da idade, porque a gente sabe que o futebol europeu, ele vem no Brasil cada vez buscar jogadores mais cedo, né? Eles querem 17, 18, não é mais como antigamente ali, que 23 o Clube Grande buscava ainda. Não, é, mudou. Pois é. Mudou. Eu falei há dois anos atrás, assim, né? Agora que eles foram entender, né? O jogador, quanto mais novo, mais ele vale. É verdade. Aqui nesse estúdio você já dizia a respeito do TT, esse negócio de idade e tal, tem que ter a bola no corpo e... Quem joga, joga. Quem não joga, não é simples. Bota a jogar para render mais dinheiro para o clube. Exato. É. E esse pode ser o ano de ouro do Ferreira, pensando na Europa também? Olha, o jogador, Bruno, ele vai performar no ápice dos 23 aos 28 anos de idade. É onde o jogador performa no ápice, que é o ápice do jogador. Ele tem cinco anos de ápice, que é onde ele vai destruir. Eu acho que ele vai para o esporte de Portugal, porque um foi para o Porto, o outro foi para o Benfica. Teoria. Não, acho que o próximo... A teoria portuguesa? É, claro. Por osmose, assim, é a maneira mais simplória de raciocinar, né? Porque um vai para um lado, o outro vai para o outro, né? E vai se repetindo. Bom, onde é que está a fábrica? Bom, a fábrica fica ali no bairro de Humaitá, lá em Porto Alegre, as margens da BR e tal. Então tá, então é para lá que nós vamos. Pronto. Está feito o negócio. E aí vão levar um jogador só, porque os portugueses vão dizer, é uma e tá. Ah, meu Deus do céu. Para cada clube. Pablo, você comprou um clube para dizer o seguinte, o que vocês não quiserem, agora eu tenho onde colocar? Sim. Eles comprou um clube porque, acho que ia ter um futebol por inteiro, né? E lá na Ucrânia eu vi a oportunidade, que a Ucrânia é a terra da oportunidade. É, terreno fértil. É, ali para trabalhar é muito bom. E eu vi a oportunidade de fazer um time vencedor lá, né? É um time onde vai jogar um futebol bem jogado, aonde o lateral vai saber cruzar, aonde o volante vai chutar a gol. Você vai ser o técnico? Hã? Não, mas o meu técnico vai ser bom. É? Eu tenho certeza. Quem é o melhor técnico? Porque entende de gurizada, assim. O Silinho de antigamente. Para mim, hoje, no Grêmio? O Silinho não é da tua época. O Silinho é da minha época, da do Flávio. Para mim, hoje, no Grêmio, ali, tem dois senadores que eu gosto muito, que é o César Lopes e o Alan Barcelos. São os caras férias. Quer dizer que você vai roubar esses caras do Grêmio, é isso? Olha, é que uma coisa eu posso te garantir, eu vou pagar muito bem. Será que o Pablo não tem como dar uma força para nós? De repente, a gente indica um colega de assessor de imprensa, ele leva. Ah, ele podia levar vários, esse jornalista é grande. Sim, mas leva só com passageira. Isso, não pode trazer de volta. Deixa lá que... O Pato está perguntando aqui se tu levaria o Ferreirinha para Roma, lá, com o Mourinho. Olha aí, ó. O Pato é Roma, né? Por isso que ele está interessado. Boa pergunta do Pato, hein? Para que ele quer se ele só cornetava? Não, 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 não. Ah, ele cornetava o Ferreirinha? É, não vai levar. Vamos aqui. Ele só falava que o Ferreirinha precisava de mais massa muscular. E o Ferreirinha não falava. Rapaz, não, não, no início tu mesmo disse um pouco, né? Ele tá louco. Vocês viram aquele lance onde o jogador do Inter se agarra no Ferreira? Sim, não, mas o Pato falava antes. Antes, coloca ele para a ensina. Mas as pessoas confundem volume com massa muscular. Tu entende? Vou dar um exemplo para vocês. O Paulo César Tinga era muito magrinho e muito forte, hein? Sim. O Tinga era um fiapo, mas forte, hein? O Ferreira não tem medo do enfrentamento. Não tem medo. O Ferreira não tem medo de ser feliz, pessoal. O Ferreira é o futebol arte, o Ferreira é a ginga brasileira. O Ferreira é a realização do futebol brasileiro. Hoje, o futebol brasileiro agradece. É um improviso, é alegria, é expectativa. O jogador que cria expectativa. Quando o Ferreira pega na bola, a gente fica imaginando o que ele vai fazer. Tu entende? Como eu falei antes, eu pego minha pipoquinha e assisto, velho. Pra mim é show. Ver o Ferreira jogar é show. Ver o TT jogar é show. Ali é a minha realização, entendeu? Sou um cara apaixonado por futebol. Aí tu te lembra da tua infância? Eu me lembro da minha infância. Eu cresci vendo jogador bom, Rec. Eu cresci vendo jogador fera. Tu entende? A minha vida sempre foi futebol. Foi acordar vendo futebol e dormir vendo futebol, jogar futebol. Tudo é futebol. O Pato disse que tu não respondeu ele. Da Roma? É. Olha, a Roma já quis o TT, né? A Roma já quis o TT. Tem de tão... Só apaixonado por futebol. Eu amo futebol. Futebol bem jogado. Futebol brasileiro. Futebol bonito. Hoje eu vejo que tem muita gente que é descendente, podemos dizer assim, do João Saldanha. Não entende nada de futebol. O João Saldanha tentou acabar com o Pelé. Tentou acabar com aquela seleção maravilhosa de 70. A seleção da ginga brasileira, né? Que encantou o mundo. Tu entende? E hoje tem muito descendente na imprensa do João Saldanha. Tem muito descendente nos clubes. Esses caras que não entendem nada de futebol. Tu entende? Que de um tá longe. De um nem chegar perto das nossas crianças, dos nossos guris. Muita gente me fala, ah, mas o futebol é uma máfia, pá. O futebol é isso e aquilo. Não, não, não é uma máfia. Eles são ruins mesmo. Tem muito ruim envolvido. Tem muito cara que não entende nada envolvido. Tu entende? Então é isso. Hoje a gente tá muito feliz. Hoje a gente tá rindo à toa, né? Porque a gente vê o nosso jogador poder jogar seu futebol alegre. Jogar seu futebol, seu futebol, né? Que é, cara, encantador, velho. Encantador, é alegria. Eu recebo muita mensagem de torcedor. Bah, o Ferreira é encantado com eles, né? Entende? Hoje o torcedor gremista é encantado. Hoje o torcedor gremista, ele... Como é que pode, né? Você já parou pra pensar? Um jogador que entrou na justiça contra o clube e hoje é amado pela torcida? Por quê? Porque ele alegra. Ele, né? Ali, às vezes o trabalhador, ele tem um dia difícil. Mas quando ele vai assistir o jogo do time dele, e ele vê um jogador que nem o Ferreira jogar, ele... Ele fica feliz, né? Porque ali é a alegria de ver o futebol, né? Nós brasileiros somos apaixonados por futebol. A gente ama o futebol. E eu acredito que o maior dom do brasileiro é o futebol. Entende? Então, por isso também que eu abri o time na Ucrânia, né? Porque... Vou fazer o futebol arte lá. Vou fazer o futebol que eu amo, que eu acredito, né? Pablo, e você previa alguma dificuldade em função desse desacerto inicial com o Grêmio se o Ferreirinha não conseguisse alavancar a sua bola desde o princípio? Não, não. Não previa dificuldade? Você confiou no taco o tempo inteiro? É que eu sempre falo que tudo na vida que é bom é difícil, né? Porque se fosse fácil, né? Todo mundo teria. Mas eu sempre tive plena confiança no Ferreira. Sabia do que ele era capaz. Assim como o TT também. Como é que pode? O TT em um ano de profissional destruiu o maior time do mundo. O maior time do mundo é o Real Madrid. E o TT em um ano de profissional ele destruiu o Real Madrid. O TT acabou com o Real Madrid. Onde um jogo onde o Shakhtar estava muito... O Shakhtar estava cheio de desfalque. O Shakhtar vinha cheio de desfalque. O Shakhtar vinha sem confiança, né? E o TT pegou a bola e acabou com o jogo. O TT acabou com o jogo. Entende? Então, a gente tem a confiança dos nossos jogadores porque a gente sabe do que eles são capazes. E a gente sabe o extra-campo deles, o quanto eles se dedicam para que quando chegar no jogo ele faça o seu melhor, né? Pergunta. Você está muito atrelado lá ao futebol ou está vendo os jogos? Você acha que o Tyson vai dar certo no Inter? É... Ah, prefiro não falar nada. Porque tu estava vendo ele jogar. Nós não. A tua opinião é mais qualificada do que a nossa. Ah, eu prefiro não... Em questão de Tyson, eu prefiro não opinar nada. Eu já tive um problema com ele já, já foi superado e ele no quadrado dele e eu no meu. Sim, mas hoje se dão. Hã? Hoje vocês se dão. Não, não, não. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado se respeitando. Porque se passar disso, né, é que a gente vai ter problema, né? É. Pois é, porque tem problemas lá de relacionamento, né? Oi? Só para... Diego Real. Dar um exemplo. Exemplificar para o nosso ouvinte, e tem toda razão o Pablo quando fala do João Saldanha. O João Saldanha estava alegando que o Pelé estava ficando cego. Imagina. Mas hoje tem muito João Saldanha aí no futebol. Tem muito João Saldanha, tem muito cara que não entende nada. Nada. O Pelé está até hoje vivo e enxergando as coisas, né? Imagina. E na verdade... Esses aí, esses aí que chamavam o Ferreira de Peladeiro aí, ó. Falavam que o TT não estava pronto. Esses aí, ó. Ele enxergou a Xuxa para ver como ele estava bem de visão. É, não, e na verdade quem tinha problema de visão... Ele enxergou a Xuxa uns anos depois, né? É, é isso. É, uns anos depois, porque nós estamos falando de 70, a Xuxa foi ali para o começo de 80, talvez. É. Uns 10 anos depois, vamos dizer. Quem teve problema de visão foi o Tostão, né? Teve problema seríssimo, né? Agora, rec... Mas rec, ele jogou com o olho só. Não, não. Crack joga, não tem. Crack é crack, esquece. É. Crack é crack. Ele era bom de... Quem joga, joga. Quem não joga, não joga. É simples, o futebol é simples. Tem que ter habilidade com as pernas, né? É simples. Diga, Lucas Capsula. Faz uma pergunta, talvez... Você responde para japonês também, ou...? A gente tenta o arigatou também. Tem que saber um pouquinho de tudo, né? Tem que saber um pouquinho de tudo. Fala... Fala, depois que tu fala um pouquinho de russo, tu fala qualquer língua. É. Você é brabo. Depois vai falar um pouquinho de russo aqui, não tem essa aí, não vai escapar. Agora, talvez você tenha respondido sobre isso, mas só para repetir também para o torcedor que está escutando agora, o quanto que mudou o estado anímico do Ferreirinha, pensando em felicidade de estar no Grêmio, pensando temporada passada, que ele foi muitas vezes preterido por outros jogadores, essa que ele é um titular absoluto, crack do gauchão, agora o Grêmio com reforços de peso, quão feliz que ele mudou, se ele não estava tanto, agora está muito, e o quanto que isso vai ajudar ou não para uma renovação agora? Olha, o Ferreira sempre esteve feliz, tá? Porque tu está jogando futebol, tu é obrigado a ser feliz. Porque o futebol é a melhor coisa que existe, não tem coisa melhor que futebol, então ele sempre esteve muito feliz. A diferença é que hoje o Ferreira tem confiança, a diferença é que hoje o Ferreira joga de atacante, não joga mais de auxiliar de lateral, correndo atrás de lateral, entende? Então ele está muito feliz, o Ferreira está muito realizado, o Ferreira está exercendo o sonho dele, né? Está conseguindo realizar o sonho dele, e o Ferreira a cada jogo ele vai para o jogo com uma expectativa de fazer melhor, né? Você tem negócio só com o Grêmio no Brasil? É que assim, não, tem outros times também aqui, mas aqui no nosso estado, o que acontece que eu falava para os guris, né? Não tem como a gente trabalhar com dois times, Grêmio e Inter. Tá, e se dá errado no Grêmio, o cara diz assim, eu não quero sair de Porto Alegre, meu pai é colorado, eu amo o Internacional, eu vou lá e vou arrebentar para mostrar que fizeram uma injustiça comigo. Não, é diferente, a gente trabalha com poucos jogadores, eu não tenho essa ambição de ter muitos jogadores, eu quero ter os melhores. Entende? A gente tem um pouco, mas os nossos só jogaram do top. Tu nasceu com esse olho clínico. Tá, mas por que que tu acha que não dá e o Machado e o Jumar Veloz tem há muitos anos com os dois? É que assim, a gente é uma família, a gente tem o nosso lema que é nosso por nós, entendeu? Então a gente torce muito pelos guris. Então a partir do momento que tu tem um jogador no Inter e um jogador no Grêmio, tu vai dizer que tu tá torcendo pelo cara, tu tá torcendo nada, velho. Entendeu? É, 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 é. Entendeu? Mas o E, mas é... Não dá para torcer para Deus e para o diabo, né? Exato, cada um com o seu... Tá, mas na imprensa, mas na imprensa... Rivalidade, rivalidade. Mas não é imprensa o pessoal que torce pelos dois? Quem? É Miguel também. É Miguel também. É Grenal, o cara é Grenal. Por isso que eu vim trabalhar na Rádio Grenal. Eu e meus irmãos pegam no pé do meu pai, que meu pai é Grenal, né? Que o meu pai, ele fala que quando ele era mais novo, ele ia no... Ele é gremiço, né? Mas ele ia no jogo do Inter para ver o Falcão jogar, né? Que ele fala do time do Falcão. Mas isso tinha muito antigamente. Tinha muito, né? Antigamente tinha. É isso que ele era Grenal. O Omar Selayme, por exemplo, que é um dos maiores gremistas da paróquia, todos os outros da família são colorados. E ele quando queria ver um bom jogo, criança, só tu vai, mas tu vai no Beira-Rio. E ele ia, já estava secando o Internacional, ninguém nem sabia que ele estava secando, porque ele já era gremistinha. Se criou gremista, hoje ele vai para a Arena, o irmão dele, o Dom Cássio Selayme, o homem das facas, vai lá para o Beira-Rio, cada um é feliz do seu jeito. Mas na época, o futebol era tão melhor do Internacional em relação ao Grêmio... E aí meu pai fala que ele ia ver o Manga jogar, o goleiro, o Figueiro, o Falcão, esses caras todos aí, meu pai fala, o Aquilo Carpejani também, esses caras muito bons. Não, e já o Grêmio da década de 60 ia para os mais velhos, aí era o Grêmio a sensação, o Grêmio chegou a ganhar 11 em 12 campeonatos. Eu lembro o meu primeiro jogo, que eu fui do Grêmio, foi Grêmio Operário, foi na Série B, o Grêmio ganhou de 7 a 1, eu lembro até hoje a escalação. Eu estava trabalhando nesse jogo. Eu lembro até hoje a escalação. Os caras tirando foto, o Grêmio emprestando chuteira para os caras, para eles poderem jogar. Eles vieram para cá sem uma quantidade mínima de chuteiras, e foi um parto, o Grêmio pagou, se não me engano, a passagem deles para virem para cá. Foi. Porque se fosse VO, era só 1 a 0. De ônibus, pagou de ônibus. E o Grêmio tinha que fazer gols de diferença, aí o Grêmio tocou 7, ok, todos ficaram felizes, os caras vieram para cá, conheceram Porto Alegre, tiraram foto do Estádio Olímpico e o Grêmio fez o saldo que precisava. O futebol tem cada história, e você me lembrou de um negócio que eu estava nesse jogo, e já era veterano, já tinha 7 anos de produção. E eu tive o privilégio de ver o Denner jogar, né? Eu também. Eu tive o privilégio, eu vi o Denner jogar, jogava muito. Brincava, né? Tá louco, jogava muito. O Denner era certo que ia para a Copa de 94, que o povo ia levar o Denner. 98 também. Ah, sim! 98 seria a Copa do Denner. É, mas em 94, ele jogou no Grêmio em 93. Não, mas em 98 ele jogaria tranquilamente. Não, claro, jogaria em 98, em 2002, 2006, quem sabe até 2010. Mas em 94, que nós estamos dizendo, mesmo muito jovem, ele iria para a Copa porque ele estava triturando. Ele jogou com o Grêmio lá em Pelotas. Eu estava nesse jogo. O Grêmio ganhou o título lá em Pelotas. Eu fui numa Kombi chovendo dentro. Chovia, um frio desgraçado. Não era o Pedro Boleiro? Não, é aquele dia, nós fomos com a Kombi alugada e tinha... Tinha aquela... Não, eu não dirigi nada. Dirigi o nosso motor, né? Eu já... Eu voltava tomando um meia ainda. Eu sou chavante. Mas naquele dia, eu fui à Boca do Lobo, na torcida do Pelotas, com o meu falecido pai, para assistir o tal do Denner. Ah, sim. Que alegria que era ver. Brincadeira. Cassiá Carpes era o técnico. Eu adorava o Cassiá. E o Cassiá teve que enquadrar o Denner, porque o Denner tinha uma cabeça de vento, assim. Aí, ele viajava muito. Aí, o Cassiá enquadrou eles. Aqui, tu vai e chove. Enquadrou o ruim, o bom. Não, mas o Cassiá voltou a jogar. Enquadrou no sentido de vai estraçar lá dentro, depois faz a tua festa. É que uma coisa eu sempre falo para todo mundo, que o futebol não se faz com dinheiro. O futebol se faz com talento. Entende? Eu ando lento só. Aquele time do Grêmio, que o Grêmio foi campeão de tudo, o Grêmio formou aquele time com a venda do Pingo. O Grêmio vendeu o Pingo e o Felipão montou o timaço do Grêmio. Vou te contar outra história. Eu sou contador de histórias, o Pablo. O Pablo me deu a honra, na primeira entrevista que ele me deu, disse que eu te escuto desde os oito anos. Então, ele já ouviu essas histórias. Mas, para o grande público, o Pingo emprestou dinheiro para o Grêmio. O Grêmio estava quebrado. E o Pingo veio para cá e emprestou dinheiro para o Grêmio. Porque o Pingo tinha muito. E cobrava um jurinho, claro. Não era bobo nem nada. Então, aquele meio campo de Jamir, Pingo e Carlos Miguel, com o Emerson surgindo, ali o Grêmio estava se estabelecendo já com um padrão para ganhar títulos. Para ganhar títulos. Eu tenho um jogador que depois foi para a Turquia, que era um baita jogador no meio esquerdo, chamado Leones, assim, acho que o pessoal não deve lembrar, que machucou contra o Vitória da Bahia, naquela Copa do Brasil do Grêmio Leão. Eu lembro disso. É que eu lembro até hoje, daquela final onde o Grêmio não foi campeão da Copa do Brasil, na final que o Eduardo Reuser tomou o frango, que o jogo passou pela TVE e o frango pulava na TV. Eu estava em Minas Gerais. Eu tentei quebrar a TV, meu pai deu em mim até. Eu chorava, velho. Mas ele era bom, cara. Mas o cara tomou um frango, velho. Ele era um goleiraço no Santa Cruz. E aí tem uma história, nesse ano de 93, são muitas histórias, tinha dois árbitros candidatos para a Copa do Mundo. O Diego Real, que é mais velhinho, e o Flávio, vão lembrar. E disputavam taco a taco quem ia para a Copa do Mundo, Renato Marcília e Márcio Rezende de Freitas. Aí a CBF, sem saber o que fazer, disse vamos colocar um em cada jogo. O Mineiro apita em Porto Alegre e o Gaúcho apita em Minas Gerais. Que absurdo. Aí o Mineiro apitou aqui e deu condição de jogo o Diego Real. Uma chuva, dois palmos d'água. Uma chuva, não teve jogo zero a zero. Zero a zero, dois palmos d'água. E aí lá, o Marcília, imparcial, gaúcho e tal, não deu um pênalti para o Grêmio no começo do jogo. E o Grêmio se ralou, podia ter ganho ali a sua segunda Copa do Brasil. E com o Dêner de protagonista. E no ano seguinte o Grêmio ganharia a Copa do Brasil com o gol do Nilton. Eu fui no jogo. Eu fui no jogo. Gol do Nilton. O gol do Nilton jogava muito. O Nilton jogava perna, quebrou a perna, mas jogava muito. E eu estava naquele jogo. E no final do jogo teve uma falta. A gente gelou. Estava eu e o meu pai, a gente estava atrás do gol. E o Ceará era um bom time. Era um bom time. Bom time, Ceará. Aquele jogador, aquele meia, que depois jogou em um monte de meia. Sérgio. Não, aquele era o atacante. Era um meia que jogou em tudo que era lugar. E o cara fazia tudo que era gol de falta. E teve aquela falta no final. Para, engelou, velho. Inclusive, o Unha de Cavalo não pode entrar lá no Ceará, porque ele não deu um pênalti no Sérgio Araújo, em favor do Ceará, lá no Ceará, que traria a vantagem para o Ceará para cá. E nunca mais podia entrar lá. Os caras queriam bater o brilho dele, o Oscar Roberto Godoy. O Unha de Cavalo. O louco. O louco de atar. O louco de atar.